Fala jovens, aqui é o canal de Play mais uma vez com esse game magnífico AFK Arena E no vídeo de hoje, galera, eu quero mostrar pra vocês aí como cheguei no mapa 17 E também aí no final do vídeo eu vou dar uma dica incrível pra você que pretende jogar esse jogo por muito tempo Antes de mais nada, eu quero fazer um convite a você que como eu é fanático por jogos mobile Se inscreva no canal e ative as notificações, tô sempre postante de jogos incríveis como este A melhor coisa que eu quero fazer aqui, galera, é mostrar pra vocês aí meu time atual, meu time mais forte Que me dá mais poder na realidade E é justamente isso aqui, vocês podem ver que eu tô beirando a 700k de força Tem bastantes heróis míticos aí O mais fraquinho aí seria o Brutus, que ele tá lendário mais E eu teria aqui dois heróis destaques aí pra... Destaque pra Shemira e pra Belinda que estão aí no mítico mais No capítulo anterior, galera, 16 Quem me deu o carry pra chegar até o capítulo 16 Foi justamente a Belinda Eu tinha ela no level... Ela já estava mítico mais há mais tempo E eu estava com ela no level máximo 200 e ela me deu um carry bem legal Carry, quem não sabe o que é carregar em inglês Então, tipo assim, ela foi o principal personagem que me fez passar as fases Tinha fases que só tinha ela no final e mesmo assim ela dava conta Dessa vez, galera, pra chegar na fase 17 aí, pra chegar no mapa 17 Ou seja, concluir o mapa 16 inteiro Quem me deu o carry aqui com certeza foi a Shemira Consegui colocar ela aí no mítico mais Resetei minha Belinda e coloquei ela no 200 e ela ficou muito forte mesmo, galera No entanto, não foi esse time aqui que eu utilizei Eu precisava deixar ela sobreviver o máximo possível pra ativar o especial dela Ter utilizado algumas das outras skills dela E o importante pro meu time era que o time tivesse uma sobrevivência muito grande Vocês podem ver que eu tô lutando contra adversários muito fortes Então tinha casos que esse time meu aqui sumia, galera Era desaparecer mesmo Então o que eu fiz, galera, foi deixar o Brutus, que ele tem uma sobrevivência muito grande E eu pensei, vou tentar colocar um bônus de facção aqui pra melhorar ainda mais minha Shemira O que eu fiz foi colocar a Mirael Coloquei também aqui o Kertur, que esse cara aqui é bem interessante Ele, assim que morre, ele continua lá em batalha atacando os outros caras Não tem nada que os outros podem fazer E ele continua atacando, então dava uma ajuda muito boa no final Quando todos os heróis estavam mortos e só tinha Shemira Ele continuava lá em batalha, batendo também E outro herói que eu utilizei foi o Toran também Que assim que ele morre, ele tem uma sobrevida, ele dá tipo uma ressuscitada Vocês podem ver que abaixou bastante aqui o tanto de força que eu tenho Mas claro que eu tirei os itens dos meus heróis principais e coloquei nesses heróis Então vocês vão ver lá que eu fiquei com mais ou menos 500, 550k de força Então o que eu quero mostrar pra vocês agora, galera É o estrago que esse time conseguiu fazer E eu achei até que eu terminei muito rápido Eu já vi gente reclamando que o estágio final lá do mapa 16 era muito difícil Eu não consegui passar de primeira não, mas como vocês vão poder ver lá Eu não demorei tanto assim Então fiquem agora com essa parte do vídeo E assim que eu voltar, eu dou uma explicação melhor lá sobre aquela dica que eu falei pra vocês Que vai ser muito boa pra quem pretende jogar um pouco a mais esse jogo Um pouco a mais que eu falo, galera Quem quer jogar aí 4 meses, 6 meses Ou então não tá com a intenção de parar Então não deixa de ver esse vídeo até o final que a dica vai ser muito boa mesmo E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mas só que quanto mais dano ela tomar A maior chance dela morrer Então eu tinha que tentar lidar com isso E colocar ela no lugar que ela ativaria as skills Mais rápido possível Mas também não morreria pra chegar no final muito forte mesmo Utilizar aquelas magias dela De realar que várias vezes foi isso Que salvou a minha pele E assim que ela ativasse o skill especial dela Lá a ult O outro time começava a sumir galera Foi eu achei impressionante isso daí E a dica que eu quero dar pra vocês galera Eu gostaria de mostrar pra vocês aqui No tempo de ascensão Eu tô muito próximo de conseguir A minha chemira acendida Falta apenas mais uma chemira aí Na qualidade Elite Mais Que eu consigo Acender a minha chemira Ou seja Eu já era pra ter Essa chemira Acendida Por que eu não tenho É uma coisa que eu já sabia Há bastante tempo Eu acredito que Coisa de 3, 4 meses atrás Eu já tinha pensado nisso Mas eu não fiz Porque eu tava Que nem eu já falei com vocês Eu tenho sempre a meta De completar todos os meus heróis Porque eu acho que fica melhor Pro canal né Trazer mais conteúdo De alguns heróis assim Que eu vou ter mais conhecimento Eu acho que ficava mais interessante Mas você que não tem canal no YouTube Não tá interessado em trazer conteúdo Não deixa de ficar muito atento A loja aqui Vamos na parte do labirinto É uma travadinha chata ali É a parte do labirinto Vocês podem ver até Que eu comprei esse herói Comprei esse monte de coisa aqui E no caso Esse monte de coisa Que eu comprei aqui É porque eu tava precisando Justamente do Vedan Pra poder deixar A minha chemira No mítico mais Depois de muito tempo Eu consegui Mas esse desespero aqui Foi só pra isso Mas a dica que eu dou pra vocês Galera Pontos de labirinto Graças Tem única e exclusivamente Com a chemira Vai fazer muita diferença Eu garanto pra vocês Que com certeza Dava pra eu ter comprado Duas chemiras a mais aqui Na realidade galera Eu acho que dava pra ter comprado Pelo menos umas 5 chemiras Com os gastos que eu tive Com os outros heróis Vocês podem ver Que eu já comprei esse herói A Nemora também Já comprei aqui E esse herói aqui também Galera Cadê? Loja do labirinto Se eu não me engano Eu comprei aqui também Então Esses gastos que eu fiz Só pra trazer conteúdo Pro canal E Não é interessante fazer isso Gastem só com a chemira mesmo Porque a chemira É um excelente herói Depois que ela fica Mítico mais Ela é muito boa No início também Eu já vi muita gente Utilizar ela Pra dar carry Em várias fases Mas eu particularmente Utilizei outros artifícios E eu inclusive Tinha lido Em outros fóruns Fóruns gringos Brasileiros Mostrando que a chemira Realmente fica Especial mesmo Depois que ela passa Do level 180 E foi sem sombra De dúvida Onde eu vi Que tipo Aqui chegou num ponto Que ela destrói Todo mundo mesmo Então Não deixem de comprar Única e exclusivamente A chemira Com seus pontos de labirinto Porque no meu caso Por exemplo Eu já teria ela Acendida E se bobear Eu conseguiria ter Algumas estrelas dela também Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham Ficado tão surpreendidos Quanto eu fiquei Porque Eu sempre tenho essa mania galera Depois eu posso até Fazer um vídeo sobre isso Eu não tenho um time específico Você tem que utilizar Os seus heróis Como ferramenta Tem caso galera Que esse herói aqui Por exemplo Que ele está No lendário apenas É um grau de ascensão Bem menor que meus heróis Normais E ele é muito útil Para mim Mesmo aparentemente Não sendo um herói Tão forte assim E detalhe interessante também Para o Keturk Está sendo uma excelente ferramenta Então você deve ver Seus heróis Como ferramentas No caso A chemira aqui Seria minha ferramenta Total de DPS Meu Brutus também Aqui uma ferramenta Muito boa De bloco Apesar de Dependendo da circunstância Ele sair do time também Eu tenho também aqui A Nemora Que é um excelente Healer Dependendo do caso Vai ser muito útil Para mim Temos também aqui A Isabel também Que é um excelente DPS Também me surpreendeu E assim por diante galera Esse herói novo aqui também O Eiron também Ele é muito bom Ele tem uma magia Ela é meio que a OE Ali depende De onde ela vai passar Ele ajuda muito também O herói novo aí O Rowan também Ele é muito bom É um suporte Muito interessante mesmo E também Dá ajuda um pouquinho No DPS Esse herói que também O Namys Eu vejo muita gente Menosprezando ele Ele é um herói muito bom Mas o que eu quero dizer galera A gente tem que ver Nossos heróis como ferramentas A gente deve utilizar ele Nas melhores horas possíveis Outro exemplo Que também seria O Grass Ele tem aquela magia Que ele sumona Outros heróis E pode dificultar Muita vida do adversário Tudo isso vai depender Do momento que você vai conseguir Do momento que você vai ter De qual adversário Que você vai ter E conforme você vai fazendo isso Você vai adequando O seu time Vocês podem ver Que a coisa É meio no feeling Por isso que eu não fiz Um vídeo bem sobre isso Mas é uma coisa Que eu quero passar pra vocês Não deixem de brincar Com seus heróis Sempre que você tiver Uma dificuldade Ele fala Pô Eu identifiquei Que a Xemida Tá sendo um bom DPS Mas ela tá morrendo antes Faça que nem eu fiz Lá no vídeo que eu mostrei Eu ia mexendo ela de lugar Tentando encontrar Um lugar bom pra ela Prova disso Lá no último estágio Lá que eu passei Da fase 16 Tinha um Um Iron O nome dele Um Arden Um Arden me dando Muito problema Eu só mudei ela Do lugar lá Que o Arden Não me atingia Lá com os arbustos dele E com isso Eu consegui Ter uma esperança De passar aquela fase Porque se eu deixasse a Xemida Onde ela estava Ela seria inutilizada Toda hora Provavelmente se eu tentasse 100, 200 vezes Como eu já fiz galera Eu já tentei 100, 200 vezes Uma fase E passei Provavelmente pode ser Que eu conseguiria Mas daquela maneira Que eu fiz ali Eu consegui passar Muito rápido mesmo Vocês podem ver galera Esse vídeo que eu postei Não teve nenhum corte Naquela parte ali Então aquela dali Foi realmente o tanto Que eu tentei Pra passar aquela última fase Do capítulo 16 E eu acho que foi Bem satisfatório E isso deu certo Graças a essa estratégia Que eu utilizei De utilizar a Xemida Como carry E utilizar o time inteiro Bem pensado Pra ajudar a Xemida E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Qualquer crítica, dúvida Ou sugestão Pode deixar aí embaixo Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau